Política 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 Eu estou no meu coração, eu estou no meu coração, eu estou no meu coração. Eu estou no meu coração, eu estou no meu coração, eu estou no meu coração. Eu estou no meu coração, eu estou no meu coração. Eu estou no meu coração, eu estou no meu coração. 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 Música 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 Música